E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês como está instalando League of Legends em 2021. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Tive alguns amigos meus, alguns inscritos do canal, que estavam com dificuldade de instalar League of Legends e disse que não estava conseguindo, que não abria. E aí eles acharam aí um tutorial de instalação com pacote Snape. Só que, porém, depois de um dia ou dois dias, quando eles foram abrir o launcher da Riot de League of Legends, ele não abriu mais. Eu não vou falar muito aqui sobre pacotes Snape, acho que quem me acompanha no canal sabe a minha opinião sobre isso. Então eu vou estar demonstrando aqui para vocês como vocês vão estar fazendo para estar jogando League of Legends em 2021. Porque teve algumas atualizações, algumas modificações. Eu já fiz um tutorial sobre isso, que é um pouco antigo. Então vamos atualizar aí o nosso tutorial de League of Legends no Linux. E a primeira coisa, você vai abrir o seu Lutris, como o de Praste, eu sempre uso ele. Se você ainda não tem ele instalado e não sabe como está fazendo isso, Eu vou deixar passando um videozinho no card aqui, que vai te ajudar a você fazer a instalação. E também vai ter na descrição do vídeo. É só você rolar um pouco para baixo. Vai ter links de vídeos para te ajudar. E o link do vídeo vai estar lá para você fazer a instalação do Lutris, ok? Então com o seu Lutris instalado, você vai vir aqui em Lutris, do lado esquerdo aqui. E você vai procurar aqui, League of Legends. Você vai colocar assim. Vamos dar uma esperada aí, ele vai carregar, pronto. Ele tem quatro instaladores aqui. Tem o Blitz, Ape of League of Legends. Tem o Garena League of Legends. E tem o League of Legends. E tem o Mobilityx for League of Legends. Qual que você vai instalar? Esse terceiro aqui. O que está escrito apenas League of Legends. Então você vai selecionar ele e vai dar um install. Ele vai aparecer essa janelinha aqui. Ele tem dois scripts de instalação. Tem o teste online e tem o standard. Lutris helper. Nós vamos usar este primeiro aqui. E aí ele fala que vai baixar 2 GB de download. E depois quando abrir o Lutris ele vai baixar o jogo inteiro. Ele fala algumas coisas aqui que você tem que seguir. Como não se logar quando o Lutris abrir pela primeira vez. Que vai demorar um pouco para abrir o Launcher da League of Legends. Entre outras as coisas. Eu vou estar demonstrando aqui para vocês na prática. E ele fala que o último item. É necessário você ter o pacote do Zenith e do OpenSSL. O que é o OpenSSL? Ele é um tipo de criptografia. Dos protocolos SSL e do TSL. Se eu não me engano. Se eu me lembro de cabeça aqui. É mais ou menos isso. Basicamente. É um tipo de criptografia. E o Zenith. O Zenith ele é caixas de diálogo. Para programas que são executados em script. Por exemplo. Você tem um script. E ele abre essa caixa de diálogo. Por exemplo aqui. É só um exemplo. Mas basicamente é isso. O Zenith e o OpenSSL. São essas coisas que eu acabei de discriminar aqui. Então. Antes de a gente começar. Eu não sei qual é a sua distro. Não sei qual é a versão da sua distro. Mas porém. Eu estou no cumbunto. 21.04. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que eu estou no cumbunto. Ele mostra aqui como um bunto. Porque a base dele é um bunto 21.04. Mas a minha distro aqui é o cumbunto. Então. Se eu colocar aqui. APT Search. Zenith. Ele vai me dar aqui. Aqui embaixo. Aqui. Aqui. Tem dois itens. O Zenith. E o Zenith. Comum. Todos os dois estão instalados. Caso o seu não esteja instalado. É só você dar um. Sudo APT install. Zenith. E aí. Você vai digitar a sua senha. E ele vai. Fazer a instalação. Mas porém. Se você tiver no Gnome. Ele já vai estar instalado. Se você tiver. Eu acho que no Mate. Ele também já vai. Já vai estar instalado. Se eu não me engano. Mas você confira aqui. E faça a instalação. Se você tiver no KDE. NEO. Ou no Kumbuntu. Ou em alguma distro. Que vem no KDE. Geralmente. É uma outra. É um outro programinha. Que faz isso. Que é padrão do KDE. Eu não lembro o nome. De cabeça agora. Se você instalou. Um Gnome. Discs. Se você instalou. A Gnome Software. Se você instalou. O Gedit. Ele vai fazer. A instalação. Desse pacote. Automático. E o segundo pacote. Que é o. Open. SSL. Open SSL. Ele. Tem o. Open. É esse aqui. O Open SSL. Ele também. Nessa versão. Ele está instalado. Mas. Caso o seu. Não esteja instalado. É só você dar. O sudo. O APT install. Open SSL. E aí. Ele vai fazer a instalação. Eu vou fechar aqui. Já. Feito essa parte. Nós vamos dar. Clicar aqui em install. E aí. Ele vai. Pedir o caminho. Né. Geralmente. Padrão. Do Lutris. Ele vai instalar. A sua Homer. Em games. Tá. Eu. Mudei aqui. Eu já mostrei. Como faz isso. Mas. Se você quiser. Instalar em outro lugar. É só você. Você clicar em browser. Por exemplo. Vou selecionar. Um outro. HD meu aqui. E você cria uma pasta. E deu o nome. Para ela. De Liga em Ofletes. De Criar. E de OK. Tem que ficar desta forma. Aqui ó. O caminho. E a pasta. Liga em Ofletes. Porque se você colocar. Só o caminho. Ele vai jogar. Deixar os arquivos. Todos soltos. Naquele caminho. Que você colocou. Vamos lá. Chegando nessa parte. Aqui. Você vai dar. O install. E aí. Ele vai começar. A fazer a instalação. Primeiro. Ele vai. Falar. Se você quer. Quer cache. Ou quer download. É. Eu. Como eu já fiz a instalação. Ele vai fazer o cache. Mas eu vou colocar aqui ó. Download. Só para exemplificar. Para vocês. Ele vai ficar desta forma aqui. E aí. Você vai dar um continue. É bem rápido. Aí. Ele baixa. Acho que o pacote maior. Aqui é de 600 mega. 60. 66 mega. E aqui nessa parte. Você pode selecionar. A sua linguagem. Não sei qual que você gosta. Eu vou colocar no português do Brasil. E vou dar um continue. Ele vai começar a criar o prefixo. Quando você estiver fazendo a instalação pela primeira vez. Ele vai pedir para instalar o iNmomo. Você instala. Tá. Você não. Não dê não. Você dê sim. Então. Lembre bem disso. Tá. É que como eu já fiz aqui. Ele já tem instalado. Você vai dar um install. Ele está falando que vai baixar 10.4 gigabytes. Você vai dar um install. Mas a princípio. Ele vai baixar 146 megas. Que é da instalação do launch. Vamos esperar aqui. Que é rapidinho. Se você está gostando aí. Desse vídeo. Dos vídeos do canal. Não esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Ativa o sininho. Para você poder estar recebendo as notificações de vídeo. Isso é muito importante para o canal. Ajuda muito o canal. Conto com a colaboração de vocês. Então. Ele vai continuar de fazer a instalação. E ele vai abrir o launcher da Riot. De League of Legends. Né. Riot. League of Legends. É tudo a mesma coisa. Enfim. Agora. Nessa hora. Que você não precisa. Não faz nada. Tá. Não faz nada. As pessoas. E já logo. Pôr o username ali. A password. Já logar. Não log. Você espera o download finalizar. Ok. Eu vou pausar o vídeo. E quando ele acabar de finalizar. Eu retorno. E aí. Ele já está finalizando aqui. Né. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Se você tem o pacote Snape. O League of Legends. Em Snape. Instalado. Você pode estar instalando ele aqui pelo Luntres. Também. Não tem problema nenhum. E aí. Você pode estar conferindo aí. Qual se sai melhor. Qual tem mais desempenho. Qual usa menos memória. Enfim. Mas o pacote Snape. Ele faz a mesma coisa que eu. Que fazendo aqui no Luntres. Ele cria um prefixo. Só que porém. Ele instala algumas coisas que. É requerido no pacote Snape. Então chegando nessa parte. Você também não vai logar. Você vai fechar aqui. Fecha ele. E vamos esperar o Luntres terminar. De fazer as instalações necessárias aí. Ele já finalizou. E aqui. Você não vai dar Launcher. Também. Você vai dar um Close. Vou vir aqui no meu Wine. E aqui está o meu pacote. De League of Legends. Eu só vou conferir com vocês aqui. Você confira com o seu. Para ver se está a mesma coisa. Porque ele tem que usar um Wine. Um Wine version específico. Tá. Mas o script. Ele já faz isso. Tá. Então aqui. Está assim. Dessa forma. Game Options. Está dessa forma. Também. Running Options. Aqui. Ele tem que estar. Em Wine version. Luntres. Lull. 5.5-2. X.8664. Se ele não tiver. Com esse Wine. Ele não vai funcionar. Então você seleciona. Ele na lista. Se ele não tiver. Na sua lista. Mas eu creio. Que ele vai estar. Já selecionado. Porque o script. Faz isso. Mas caso. De algum bug. Algum erro. Tá. A gente nunca sabe. Você vai vir aqui. Um Wine. Seta para baixo. E aí. Você vai rolar. Até aqui embaixo. Aqui. Ele está aqui. Luntres. Lull. 5.5-2. Tá. E aí. Você vai clicar nele. Ele vai baixar. Descompactar. Você vai salvar. E vai abrir novamente. E já vai estar. Na sua lista selecionável. Eu creio. Que o seu. Pegar. Que é automático. Igual o meu. Pelo menos. É para fazer isso. Aqui para baixo. O DX. Tem que estar habilitado. Na última versão. O E-Sync. Meu está habilitado. Aqui para baixo. Ele. Ele não modificou nada. Aqui. Também. E ele desabilita. Os efeitos. Da área de trabalho. Tá. Se você não quiser. Você tem bastante memória. Você desabilita aqui. Que nem eu vou desabilitar. Mas se você quiser. Deixar ele habilitado. O que ele vai fazer. Ele vai. Desabilitar. Todos os efeitos. Da sua área de trabalho. E com isso. Como eu já falei. Em alguns vídeos. Você vai ganhar. Um pouco mais. De desempenho. No processador. Vai ganhar um pouco mais. De memória. Livre. Enfim. Não vou entrar muito em detalhes. Aqui. Se você quiser. Se você sabe. Qual é o seu script. De ação. Da sua placa de vídeo. Você pode estar selecionando. Se não. Você pode deixar em automático. Para baixo. Ele faz algumas configurações. Aqui. Essa aqui. Sou eu que faço. Como eu já falo. Em todos os vídeos. E daqui para baixo. É ele que faz. Isso aqui. Também. É ele que faz. E aqui para baixo. É ele que faz. Não precisa de mexer em nada. Nós vamos salvar. Eu vou abri-lo. Aqui. Tá. Aqui tem um pequeno detalhe. Ele fala aqui. Que para você poder jogar League of Legends. E você não ser barrado. No Ace. No Ace Antishit não. No Antishit do League of Legends. Você tem que estar utilizando. Deixa eu puxar para cá. Você tem que estar utilizando. A versão 32 bits do Wine. Então ele já vai fazer. Essa modificação para você. Tá. Algumas pessoas falam. Que isso diminui o desempenho da máquina. Enfim. Só que porém. Agora. Toda vez que você. Ou reiniciar sua máquina. E depois você abrir o jogo novamente. Ele vai pedir isso aqui. Então ele não fica. Habilitado para sempre. Na sua máquina. Ele só. Habilita. Quando você vai jogar. Então eu vou dizer que sim. Ele vai abrir uma outra tela aqui. Isso aqui. Que é o Zenith. Tá pessoal. Esse cara aqui. É o Zenith. Isso aqui é um script. Que está sendo executado. E o Zenith. É uma janela para esse script. Ok. Aqui. Aqui você vai deixar na primeira opção. Você vai dar um ok. Ele vai pedir a sua senha de sudo. Eu vou colocar a minha aqui. E vou dar um ok. Depois disso. Você vai poder se logar. No seu League of Legends. Eu volto a reafirmar aqui. Essa configuração de 32 bits. Só fica quando você está jogando. Depois que você desligar o jogo. Que você desligar o seu computador. E você reiniciá-lo. Você ligá-lo novamente. E você for abrir o League of Legends. Ele vai pedir toda vez essa configuração. Pelo menos aqui no meu. Está acontecendo isso. Espero que no seu também aconteça. E aí eu vou me logar. E já retorno. Bom. E aí eu já me loguei. E aí ele fecha o Launcher. Aqui que está o problema. Que muitas pessoas acham. Que ele parou. Ele não parou. Não fica desesperado. Ele não parou. Ele já fala lá na descrição do script. Ele já te alerta para isso. Eu vou abrir o meu monitor. O sistema aqui. E eu vou aqui em processos. E eu vou procurar aqui. Só para vocês verem. Ligue. Está aqui. Ligue cliente. Esse não. E ligue cliente. O x.exe. Então. Ele está sendo executado. Você tem que ter paciência. E esperar. Realmente demora um pouco. Como as pessoas que estavam tendo problema com ele. Me reportaram. Que o pacote Snape demora muito mais. Que esse daqui. É tudo uma questão de você avaliar. Qual que é melhor. O pacote Snape. Ou pelo Lutris. Mas vamos aguardar. Que ele vai abrir. Eu não vou cortar o vídeo. Vou deixar. Só para vocês verem. Que demora um pouco mesmo. Pronto. E aí ele começou a abrir. Demorou o que? Um minuto. Tem jogo que demora mais para carregar. Então. Eu acho que é só ter paciência. O que aconteceu? Ele fechou. A primeira vez. Acontece isso mesmo. Ele está na play aqui. É porque ele fechou. A primeira vez. Vai acontecer isso. Toda. Eu instalei já duas vezes eles aqui. E as duas vezes aconteceu isso. Na primeira. Na primeira vez que abriu. Ele começou. A abriu lá. O cheiro ali. E fechou. Como vocês viram. Eu vou dar play novamente. E vou. Vamos aguardar ele abrir aí. Ele está. Ele está funcionando aqui. Se vocês verem. Vou fazer assim. Se vocês verem aqui. No meu com que ali. Ele está. Ligue cliente. Ponto ex. Ele está funcionando. A gente pode abrir o monitor de novo aqui. Só para mostrar. Ele está aqui. Funcionando. Tá. Tem três aplicações dele aí. Funcionando. E aí. Ele vai demorar. Mas. Ele vai demorar mais um pouco. Depois que você abrir. Das outras vezes. É só a primeira vez que você. Você faz a instalação. Que ele vai abrir e fechar. Mas das próximas vezes. Ele não vai acontecer isso. Tá. Pelo menos aqui para mim. Foi dessa forma que ele se comportou. E aquele detalhe. De você mudar. Para o. O. O Win32. O. Mudar o Wine. Para o Win32. Toda vez que você reiniciar seu computador. Essa configuração perde. Aqui no meu acontece isso. Por exemplo. Se eu reiniciar ele agora. E for abrir o League of Legends. Ele vai pedir de novo. Para mim. Alterar. Para o Win32. Vai pedir lá. Para mim rebutar. E vai pedir a senha. Todo aquele processo. Tá. Pronto. Agora ele abriu. Tá vendo. Demorou um pouco menos. Né. Do que a primeira vez. Tá. Vamos aguardar aí. Vamos ver se ele não vai dar. Vai dar. Vai fechar de novo. Mas. Aconteceu. Acontece só pela primeira vez. Como eu falei. Tá. E aí ele abre o launcher. Do League of Legends. E aí ele vai. Ele vai continuar. A fazer o download. Né. Ó. Tá aqui ó. Ele tá baixando o jogo. São 6.400 e pouco. 6 gigas. Vamos. Vamos arredondar aí. Vai. Ele vai baixar 6 gigas. Mais 6 gigas. O meu. Ele tá baixando na velocidade ali. De 8 megabytes por segundo. Então. Tá aí pessoal. Tá instalado. Você pode jogar. Eu joguei. Tá. Esse vídeo tá um pouco grande. Porque eu não vou cortar. Porque eu quero que você veja. Que ele demora um pouco. Em algumas partes. Já depois. Você. Não achar que ele vai rapidinho. E você cancela. E aí dá erro. Enfim. Mas o jogo funciona. Não vou demonstrar aqui. O jogo funcionando. Tá. Eu não tenho porque. Falar que ele funciona. E o jogo não funciona. Tá. É. Enfim. Não vamos entrar em detalhe. Então o jogo tá funcionando. Tá aí. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Ativa o sininho. E compartilha os vídeos aí. Com seus amigos. Nas suas redes sociais. Pra você poder estar ajudando o canal a crescer. É. Muito importante. O. É. Ajuda muito o canal. O seu. A sua curtida lá. É. Você tá inscrito. Você compartilhar. E ajuda bastante a gente. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui. 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 Obrigado.